Ping Pong Bebê, vem Cadê o meu café da manhã? Está saindo já! Eu fui no mercado pra comprar um patê Quando uma formiguinha subiu no meu pé Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no meu pé Eu fui no mercado pra comprar um pudim Quando a formiguinha subiu no meu joelho Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no joelho Eu fui no mercado pra comprar biscoitos Quando a formiguinha subiu no meu bundul Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no bumbum Eu fui no mercado pra comprar panquecas Quando a formiguinha subiu na minha cauda Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua lá na cauda Eu fui no mercado pra comprar morangos Quando a formiguinha subiu na minha barriga Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua na barriga Eu fui no mercado pra comprar queijo Quando a formiguinha subiu no meu dedo Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no meu dedo Eu fui no mercado pra comprar anis Quando a formiguinha subiu no meu nariz Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no nariz Eu fui no mercado pra comprar umas laranjas Quando a formiguinha subiu na minha orelha Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua na orelha Vamos tentar sair todos juntos? Mexe mais, mexe mais, vamos mexer mais! Nós fomos no mercado pra comprar nosso café Quando as formiguinhas subirão em todos nós Mexemos e mexemos pra tirar ela de lá Pai! Então as formiguinhas correram pra bem longe Bebê, macaquinho, bananananás Macaquinho, bananananás Macaquinho, bananananás Bananas Mamãe, macaquinho, bananananás Macaquinho, bananananás Macaquinho, bananananás Bananas Papai, macaquinho, bananananás Macaquinho, bananananás Macaquinho, bananananás Bananas Vou com um macaquinho, um bananã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-n É o fim, bananananas, é o fim, bananananas, bananas! Aqui o solitário senhor gato, sentado no terraço sozinho Parama, miau, 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 sentado no terraço sozinho Um dia recebeu uma carta, alguém dizendo a ele te amo Parama, miau, 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 alguém dizendo a ele te amo Veio da gata mais bonita, tenho pelo branco como a neve Parama, miau, 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 tenho pelo branco como a neve Depois o senhor gato leu a carta, ele caiu lá no chão Parama, miau, 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 ele caiu lá no chão Quebrou sete ossos na queda, e o doutor não o curou Parama, miau, 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 e o doutor não o curou Levaram senhor gato pro enterro Passaram pelo mercado de peixe Parama, miau, 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 passaram pelo mercado de peixe Com o cheiro no ar de sardinha Senhor gato ressuscitou Parama, miau, 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 senhor gato ressuscitou Esta é a história completa, de como ele ressuscitou Parama, miau, 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 de como ele ressuscitou Quebrou sete ossos na queda, e o doutor não o curou Parama, miau, 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 e o doutor não o curou Levaram senhor gato pro enterro Passaram pelo mercado de peixe Parama, miau, 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 passaram pelo mercado de peixe Com o cheiro no ar de sardinha Senhor gato ressuscitou Parama, miau, 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 senhor gato ressuscitou Esta é a história completa, de como ele ressuscitou Parama, miau, 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 de como ele ressuscitou Esta é a história completa, de como ele se apaixonou Parama, miau, 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 de como ele se apaixonou Miau, 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 barama, miau, miau, miau Bem-vindos à Fazenda do Pinkfone Você sabe quem mora aqui? Vamos, venha ver! Adivinhe quem mora aqui na fazenda? O cavalo mora aqui O cavalo diz Adivinhe quem mora aqui na fazenda? A vaca mora aqui A vaca diz O cavalo diz Adivinhe quem mora aqui na fazenda? O porco mora aqui O porco diz A vaca diz Mumu, mumu Cavalo diz Ihhhh Adivinhe quem mora aqui na fazenda? O cão mora aqui O cão diz A Wait O porco diz A vaca diz Mumu, mumu Cavalo diz Ihhh Adivinhe quem mora aqui na fazenda? A galinha mora aqui A galinha diz, co, 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 o cão diz Au, 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 o porco diz, oi, 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 oi A vaca diz, mumu, mu, cavalo diz Adivinha quem mora aqui na fazenda? O pato mora aqui O pato diz, co, 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 a galinha diz Co, 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 o cão diz Au, 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 o porco diz Oi, 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 a vaca diz, mumu, mumu, cavalo diz, ri, 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 Mais uma vez! Oi, poi, pingou! O pato diz, o agosto, a galinha diz Cococó, o cão diz Au, 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 o porco diz Oi, 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 a vaca diz Mumu, o cavalo diz Iiii, 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 iiii Tchuu, tchuu, tchu, 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 bum, bum, clém, clém Tchuu, tchu, 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 bumbum, clém, clém Todos a bordo! Tchuu, tchuu, todos a bordo juntos Subam no trem dos animais Tchuu, tchuu! Tchuu, tchuu, todos a bordo juntos É o trem do ABC Animal Tchuu, tchuu! A Alpaca B Boto C Camaleão D Dromedário E Elefante F Flamingo G Girafa H Hipopótamo I Impala J Jaguar K Kiwi-pássaro L Leão M Morcego N Nútria Tchutchu todos a bordo juntos Subam no trem dos animais Tchutchu Tchutchu todos a bordo juntos É o trem do ABC animal Tchutchu O Ovelha P Panda Q Quati R Rinocerote S Suricata T T Tartaruga U Urial V Vaca W Wallaby X X X Xe-xé O pássaro Y I A Z Zebra Tchutchu Tchutchu O trem Já chegou É a última parada Nesse trem Tchutchu O trem Já chegou Tenha uma boa viagem Tchutchu 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 Alguém viu o meu rabinho Rabinho de porquinho Alguém viu o meu rabinho Que é todo enroladinho O do hipopótamo pra se limpar O peixe usa pra nadar Ah, não, 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 não São o meu Animais, animais, animais Eu amo animais Eles andam e voam Eu amo animais Eles nadam e rastejam Eu amo animais Coloridos e belos Animais, animais, animais Ah, 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 animais, animais Animais, animais, ah, ah, animais Macacos são mamíferos Tubarões são peixes Cobras são repteis Galos são aves Sapos são anfíbios Abelhos são insetos Animais, animais, animais Ah, 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 animais, animais Animais, animais, animais Ah, 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 animais Dink, 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 lalala Animais, animais, animais Eu amo animais Elefantes da Índia Eu amo animais Sebras da África Eu amo animais Amo da China Animais, animais, animais Ah, 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 animais, animais Animais, animais, ah, 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 animais MUM, 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 Lola Fala MUM, Uuuuh Vaca Lola, vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Vaca Lola, vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Lola fala mu Vaca Lola, vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Vaca Lola, vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Lola fala mu Agora cantando Lola e cauda bem baixinho Vaca Lola, vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Vaca Lola, vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Lola fala mu Dessa vez bem alto Vaca Lola, vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Vaca Lola, vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Lola fala mu Agora pata a palma Vaca, vaca Tem um cabeção e uma longa Vaca Lola, vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Lola fala mu Agora pata os pés Vaca Lola, vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Lola fala mu Lola fala mu Lola, Lola Meu nome é Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Lola, Lola Meu nome é Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Vamos, todos digam mu Tutu Todos os patinhos estão no lago pra nadar Patinho mais novinho não quer nadar Mamãe pata ficou brava com o patinho O patinho mais novinho chorou com o qua Qua, 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 qua Os patinhos na água Mexem, mexem, mexem Eles falam um pro outro Essa água me causa risos Qua, 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 qua Todos os patinhos estão no lago pra nadar Patinho mais novinho não quer nadar Mamãe pata ficou brava com o patinho O quê? Patinho mais novinho chorou com o qua Qua, 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 qua Qua, 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 qua Qua, 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 qua 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 Os patinhos na água Mexem, mexem, mexem Eles falam um pro outro Mamãe pata ficou brava com o patinho O patinho mais novinho chorou com o qua Qua, 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 qua Qua, 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 qua Qua, 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 qua Qua, 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 qua Qua, 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 qua Qua, 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 qua Qua, 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 qua Qua, 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 qua Os patinhos na água Isso está gostoso Eles falam um pro outro Não tem mais gostoso Os potinhos na água Isso está gostoso Eles falam um pro outro Não tem mais gostoso Quó, guó, quó, quó, quó Quó, guó, quó, 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 quó Quó, 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 quó Quó, 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 quó Vamos lá! Faz o hipo-hipopótamo e congela Faz o hipo-hipopótamo e congela Mexe, 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 mexe Dança simples e feliz Faz o hipo-hipopótamo e congela Outra vez Deixa seu cotu, volta seu cotu Todo mundo dança aqui Bora dançar na batida Um cavalo Dança como um cavalo e congela Dança como um cavalo e congela Coloca no balapalo Dança simples e feliz Dança como um cavalo e congela Deixa seu cotu, volta seu cotu Todo mundo dança aqui Todos os pintinhos falam tip, 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 tip Choram quando tem fome Choram quando tem frio Tipi, 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 tipi Mamãe vai lá fora Procurando milho Para alimentá-los e deixá-los Bem quentinhos Tipi, 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 tipi Embaixo das suas asas A mamãe acalenta Os pintinhos dormem A noite inteira Tipi, 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 tipi Tipi, 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 tipi Tipi, 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 tipi Tipi, 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 tipi Tipi, 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 tipi Quando eles acordam Chamam a mamãe Estamos com fome Traga as minhocas Tipi, 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 tipi Todos os pintinhos falam Tipi, 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 tipi Choram quando tem fome Choram quando tem frio Tipi, 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 tipi Mamãe vai lá fora Procurando milho Para alimentá-los E deixá-los bem quentinhos Tipi, 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 tipi Embaixo das suas asas A mamãe acalenta Os pintinhos dormem A noite inteira Tipi, 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 tipi 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 Quando eles acordam Chamam a mamãe Estamos com fome Traga as minhocas Tipi, 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 tipi Todos os pintinhos falam Tipi, 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 tipi Choram quando tem fome Choram quando tem frio Tipi, 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 tipi Mamãe vai lá fora Procurando milho Para alimentá-los E deixá-los bem quentinhos Tipi, 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 tipi Embaixo das suas asas A mamãe acalenta Os pintinhos dormem A noite inteira Tipi, 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 tipi Tipi, 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 tipi Tipi, tipi Tipi, tipi Cocô, um cocô Olhe um cocô Cocô, um cocô Vamos ver um cocô Com tudo da raposa E fino do peixinho Cocô, um cocô Olhe um cocô Quadrado do maço pial Pedrinhas da cabra Cocô, um cocô Olhe um cocô Grande do elefante Bolinhas do coelho Cocô, um cocô Olhe um cocô Um cocô Veja! Um cocô! Não me olhe agora! Splish, splash Do hipopótamo Gotas é do papagaio Cocô, um cocô Olhe um cocô Verde é do panda Arco-íris caracol Cocô, um cocô Olhe um cocô Se saltar é de veado Do gorila é agachado Cocô, um cocô Olhe um cocô Cocô, um cocô Olhe um cocô Cocô Uau! Mu, 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 mu Dona Vaca Dona Vaca Muito obrigado pelo que você nos deu Meu mestre ensinou Que você é Não para de trabalhar para nós Você dá leite Você nos dá leite E a manteiga que eu passo no meu pão Até o saudável quichinho e o iogurte do meu irmão Tudo isso vem de você, Dona Vaca Mu, 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 mu Dona Vaca Dona Vaca Um dia eu vi você andando no gramado Você beijou O seu bezerro E percebe que você é uma grande mãe Você dá leite Você nos dá leite E a manteiga que eu passo no meu pão Até o saudável queijo e o iogurte do meu irmão Tudo isso vem de você, Dona Vaca Mu, 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 mu Dona Vaca Dona Vaca Muito obrigado pelo que você nos deu Meu mestre ensinou que você Não para de trabalhar para nós Você dá leite, você nos dá leite E a manteiga que eu passo no meu pão Até o saudável quijo e o iogurte do meu irmão Tudo isso vem de você, dona vaca Dona vaca, dona vaca Um dia eu vi você andando no gramado Você beijou o seu bezerro E percebi que você é uma grande mãe Você dá leite, você nos dá leite E a manteiga que eu passo no meu pão Até o saudável queijo e o iogurte do meu irmão Tudo isso vem de você, dona vaca Meninos e meninas, estão prontos para o show? Agora no palco, a mula dançarina Sou uma mula, mula dançarina Pule na batida, boom, boom, boing Mexe na batida, sinta o fluxo Sou uma mula, mula dançarina Todos se mexe na batida, todos se mexam discoteca Agora no palco, o tchá-tchá do chihuahua Sou a chihuahua, tchá-tchá-tchuaua Pé direito, tchá-tchá-tchá Tchá-tchá, tchá-tchá-tchá Pé esquerdo, tchá-tchá-tchá Tchá-tchá, tchá-tchá-tchá Sou a chihuahua, tchá-tchá-tchá-tchá Todos dançando tchá-tchá-tchá Sou um hipo, um hip-hop hipo Pise bem forte, pise, pise, pise Bata suas mãos, bata, bata, bata Sou um hipo, um hip-hop hipo Vamos todos hip-hop party A última banda As Enguias Eletrônicas Sou uma engui, a engui a eletrônica Guitarra elétrica Teclado elétrico Sou uma engui, a engui a eletrônica Todos ligados, poder eletrônico Hey yo, te amo, minha família Hey yo, te amo, minha família Sou um pinguinzinho, me chame de Tchic Essa é a mamãe e esse é o papai Mamãe botou um ovo e eu nasci Papai cuidou muito de mim Hey yo, te amo, minha família Hey yo, neném, te amo Sou um bebê canguru, me chamo Jô e essa é a mamãe e esse é o papai Mamãe me colocou na bolsinha dela Uma ervilha pequenina Eu era Hey yo, te amo, minha família Hey yo, neném, te amo Sou um ursinho, bolar, me chame de Cubi Essa é a mamãe e esse é o meu irmão Estamos com fome, vamos caçar Eu sei caçar e nadar também Hey yo, te amo, minha família Hey yo, neném, eu te amo Vamos lá! Um pato na fazenda faz qua 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 Um burro na fazenda faz qua qua A vaca na fazenda faz mu 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 Quá E rola Vamos lá! A cobra na floresta faz Um papagaio na floresta faz Um tinguiri na floresta faz A coruja à noite faz Um gato selvagem faz Um lobo à noite faz Oi pessoal! Olhem! O que aconteceu, Pinfo? Todos os animais da fazenda estão dançando Cinco animais dançando na fazenda Um foi à frente e mostrou a sua dança Bata, 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 bata os pés Todos se divertem em rica, bata, 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 bata. Um foi à frente e mostrou a sua dança Gira, 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 gira Todos se divertem e Big Phong diz Mais animais dançando na fazenda Dois animais dançando na fazenda Um foi à frente e mostrou a sua dança Mexe, 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 mexe Todos se divertem e Big Phong diz Mais animais dançando na fazenda Um animal dançando na fazenda Ele foi à frente e mostrou a sua dança Gira, 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 gira Todos se divertem e Big Phong diz Mais animais dançando na fazenda Cinco animais dançando na fazenda Um foi à frente e mostrou a sua dança Bata, 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 bata os pés Todos se divertem e Big Phong diz Mais animais dançando na fazenda Pule, 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 pule Gira, 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 gira Todos se divertem e ping-pong-dis Mais animais dançando na fazenda Dois animais dançando na fazenda Um foi à frente e mostrou a sua dança Mexe, 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 mexe Todos se divertem e ping-pong-dis Mais animais dançando na fazenda Um animal dançando na fazenda Ele foi à frente e mostrou a sua dança Vira e vira, 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 vira Todos se divertem e ping-pong-dis Mais animais dançando na fazenda Mais animais dançando na fazenda Dance, 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 dance Um cachorro bebê Cãozinho era o seu nome Cãozinho, 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 cãozinho Cãozinho era o seu nome Um gatinho bebê Gatinho era o seu nome Gatinho, gatinho, gatinho Gatinho, gatinho Gatinho era o seu nome Hei, rei, 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 rei No pintinho era o seu nome Um marinheiro passando Croac, croac, com capa e cartola Croac, croac, uma senhora passando Croac, croac, em um vestido longo Croac, croac, um marinheiro passando Croac, croac, vendendo seu alíquim Croac, croac, o sapo quis um pouco Croac, croac, mas ele não deixou Croac, croac, o sapinho chorou Croac, 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 o sapinho cantando Croac, croac, enquanto estava nadando Croac, croac, um cavaleiro passando Croac, croac, com capa e cartola Croac, croac, uma senhora passando Croac, croac, em um vestido longo Croac, croac, um marinheiro passando Croac, croac, vendendo seu alíquim Croac, croac, o sapo quis um pouco Croac, croac, mas ele não deixou Croac, croac, o sapinho chorou Croac, 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 o sapinho cantando Croac, croac, enquanto estava nadando Croac, croac, o homem pulou pro tronco Croac, croac, com a capa e cartola Croac, croac, a senhora pulou pro tronco Croac, croac, em um vestido longo Croac, 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 o marinheiro pulou também Croac, croac, vendendo seu alegre Croac, croac, o homem comprou um Croac, croac, para a senhora Croac, croac, que ficou bem contente Croac, croac, como ficaram felizes Croac, 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 croac... Embaixo do mar Tintintim Um botão bem grandão Vive o pequeno Ratotó Pequeno fofo Ratotô Martin achou um pequeno rato Ele era um lindo rato Embaixo do mar Tintintim Um botão bem grandão Então o Martim, tchim, tchim Pegou o botão grandão E botou o pequeno ratotó Dentro da meia muito rápido Mati achou o pequeno rato Ele era um lindo rato Embaixo do mar, tchim, tchim Um botão bem grandão Tom, tom, tom Tchim, tchim, tchim Tom, tom, tom Tchim, tchim, tchim Embaixo do mar, tchim, tchim Um botão bem grandão Vive o pequeno ratotó Pequeno fofo ratotó Mati achou o pequeno rato Ele era um lindo rato Embaixo do mar, tchim, tchim, tchim Um botão bem grandão Então o Martim, tchim, tchim Pegou o botão grandão E botou o pequeno ratotó Dentro da meia muito rápido Mati achou o pequeno rato Ele era um lindo rato Embaixo do mar, tchim, tchim Um botão bem grandão Embaixo do mar, tchim, tchim Um botão bem grandão Vive o pequeno ratotó Pequeno fofo ratotó Mati achou o pequeno rato Ele era um lindo rato Embaixo do mar, tchim, tchim Um botão bem grandão Então o Martim-Tintim pegou o botão grandão E botou o pequeno ratotó dentro da meia muito rapidão Martim achou o pequeno rato Ele era um lindo rato Embaixo do Martim-Tintim O botão bem grandão Tão-tão-tão Tintintim Tão-tão-tão Tintintim Embaixo do Martim-Tintim O botão bem grandão Viu o pequeno ratotó O pequeno fofo ratotó Martim achou o pequeno rato Ele era um lindo rato Embaixo do Martim-Tintim O botão bem grandão Então o Martim-Tintim Pegou o botão grandão E botou o pequeno ratotó dentro da meia muito rápido Martim achou o pequeno rato Ele era um lindo rato Embaixo do Martim-Tintim Um botão bem grandão Animais 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 Imitando os animais 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 Adivinhando os animais Animais Bate as asas Bate as asas Que animal que faz assim A águia A galinha O flamingo Avestruz Avestruz Uma linda avestruz Um Um Dois Um Dois Que animal que faz assim O leão O tigre O dinossauro Um gorila Um gorila Um enorme de um gorila Animais Animais Adivinhando os animais Mexe 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 Que animal que faz assim A cobra A minhoca A água viva Bum Povo Povo Com oito tentáculos O coala O macaco Aaaaah Sou uma preguiça Oi gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever Inscreva-se! Procure por Pinkfong no Youtube!